Olha o sucesso dela, eu quero ver a banda ao vivo agora, rápido, vamos ver Esse é o meu avi? Aê, Gabi! Ah lá! Essa é a banda do susto Era muito atento, o teu era pirata O meu amor era ouro, meu terramo passava de um pedaço de lata O teu amor era rico, o teu amor era rico Eu não almocei hoje, como seria essa música como um tango? O meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata Se fosse uma falsa, como seria? O meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, meu terramo passava de lata E aí virou funk, funk se que puder Vamos lá, gente! O meu amor era verdadeiro, porque o teu era pirata O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata Essa é Gabriela Petri, ao lado do Francine do... Olha, os caras estão descansando A cabeça lá no pagamento, pensando no Manel Martins E eu aqui mandei uma bucha, você pega os caras meio distraído Você gostou, né, Japinha? Depois do Thiagão, olha aí, a galera Gabi, quem tá com você? Tô aqui, Faustão, na verdade Zeca, posso te pedir uma coisa? Ah, devagar Pede com carinho Então vou pedir, vai! Judi Admir Então canta um trechinho, você é cantora As reportes da galera Vamos lá, nossa Kika e a Gabi Gabi, que pergunta que a galera aí? Tô aqui, Faustão, você acabou de falar aí na música que a beleza está dentro de você Mas tem aquela belezinha externa também, que também conta de vez em quando E eu tô aqui com o Eduardo, e ele tem uma pergunta pra você Boa noite, senhor Jorge Boa noite, tudo bom? Tudo bom Você apareceu na capa de várias revistas, como o homem Aqui no domingão, direto pra você Super Gabi, Petri, quem tá com você? Eu tô aqui com a Sol de Nova Iguaçu e ela está revoltada Por que Sol? O seu Sol está revoltado, então vai ter tempo Pra participar é muito fácil É só cadastrar o código de barras de Pepsi no site pepsi.com.br Barra pode ser agora e confiar na sua sorte E tem mais um detalhe Não esqueça de guardar as embalagens cadastradas E quanto mais você cadastrar, mais chances tem de ganhar O Rocha, Gabriela Petri, que tá na nova novela aí do João Emanuel Carneiro Eriberto Leão, grande Eriberto Neila Torraca, que já falei duas vezes Quatro vezes O Super Fiuk, olha lá Taísa Carvalho, Manu Gavassi Todas essas feras estão aguardando a tua Com essa amiga maluca, deixo ela, assim, tranquila do meu lado e vê o que dá Ou, sai fora, deixa o costume aí Peraí, você quer ficar com ela? Ahhhh Olha aí É verdade O futuro despertense É, ué, tá certo Tem que, né Ela é muito ciumenta Demais Sempre tem cara doido atrás de mulher ciumenta É Com as repórteres da galera sobre esse assunto aqui Gabi, você acha... Gabi estreia na novela, hein, do João Emanuel agora Ela vai fazer o papel da mulher que é perseguida no GPS e ela vira um robô É uma novidade que o João Emanuel Carneiro tá lançando Como é que se chama? É a regra do jogo, não é isso? A regra do jogo A regra do João Emanuel pode esperar que é a sucessão João Emanuel, Amora Maltner como diretora vai ser um sucesso Amora Maltner, o louco O jeito dele É, ele tem muitos predicados bons, mas eu gostaria que... A senhora já tá com saudade dele, eu tô sentindo Mais cinco minutos, a senhora já tá com saudade dele Veja Lá atrás Bora, esses caras aí, senhor Olha, esse lado aqui só canta, bebe e dança, meu Sério mesmo? Certeza que vocês estão chutando Certeza? É, vocês sabem Downy, é ou não é? Super Gabi É, o amaciante Downy deixa suas roupas perfumadas o dia todo Ele é concentrado, por isso rende muito, mas muito mais Quer ver, ó? Com apenas meia tampinha dessa aqui, dá pra lavar uma máquina cheia de roupas Hum, xerimbão Então experimente o amaciante Downy e vista-se de perfume E pra conhecer melhor todos os detalhes, entre no site descubrapg.com.br e veja tudo o que a P&G preparou pra você 175 anos de história no mundo inteiro Gabi Petri, não vale então é o número? Vale chegar e mostrar só que é simpatia? Não, também vale o número, mas se fizer um bom número e for simpático e chegar chegando vai ser melhor aí Hora chegar chegando, olha aí então as dicas Ô, pra vocês aí ó Olha aí agora a linha Lacrem A linha Lacrem é aquela que vem com aquele chocolate super cremoso, que derrete na boca É a minha favorita, eu já tô de olho e quero pra mim Então é o seguinte, não pode perder tempo Obrigado